A ideia de transferir o Arquivo Histórico do Tribunal de Contas para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo partiu do Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Conselheiro José Tavares. É uma decisão importante, eu diria até estratégica, uma decisão de futuro. Desta forma, o Tribunal de Contas vai continuar, como sempre fez ao longo destes séculos, a preservar o seu Arquivo Histórico, reconhecendo a importância que ele tem para o conhecimento, para a história das finanças públicas do nosso país, mas agora em parceria com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que é, de facto, o maior Arquivo Nacional do nosso país. Nesta fase vão ser transferidas cerca de 31.500 unidades de instalação. Falamos de documentação que nos nossos depósitos ocupava cerca de mil metros lineares de prateleiras. Falamos, obviamente, de documentação muito variada, quer quanto ao formato, enfim, ao suporte, quer quanto ao período cronológico a que reporta. Temos uma documentação mais antiga, do século XVI, sobretudo cartas de quitação, que ainda estão aqui connosco, neste armário, a maior parte delas ainda em pergaminho, e muita outra documentação que atravessa todo o século XVII, XVIII, enfim, XIX, e, enfim, continua, uma vez que o nosso arquivo não é um arquivo morto, é um arquivo que continua em crescimento. É difícil destacar, escolher um documento dos vários conjuntos documentais, porque o nosso arquivo vale, sobretudo, pela unidade, pela continuidade que mostra entre todas as instituições que, desde a Casa dos Contos até ao atual Tribunal de Contas, administraram e fiscalizaram as finanças públicas em Portugal. Posso referir, por exemplo, um livro do conjunto documental da Casa dos Contos, o livro da conta corrente dos tesoureiros das Cisas, dos anos de 1752 a 1759, que é um livro que, para além do seu aspecto fora do vulgar relativamente aos livros dos nossos conjuntos documentais, vale, sobretudo, para nós, por ser o primeiro livro que temos no nosso arquivo, em que é utilizado o sistema de contabilidade por partidas dobradas, que virá a ter grande importância no período do Erário-Régio, e que constitui uma inovação que irá ser introduzida no sistema de administração e de fiscalização das receitas e despesas públicas, já no período do Marquês de Pombal. Nesta linha cronológica tão ampla de instituições, nós temos aqui o reflexo no nosso arquivo, nos conjuntos documentais da Casa dos Contos, do Erário-Régio, isto seguindo uma sequência cronológica. Temos também um outro conjunto documental muito importante e que é muito procurado pelos nossos investigadores, e que talvez não seja tanto do conhecimento do público em geral, que é o conjunto documental da Junta da Inconfidência, que reúne a documentação relativa aos bens que foram sequestrados no período do Marquês de Pombal, às Casas de Tábora, à Toguia e à Aveiro e à Companhia de Jesus. Sobretudo, refiro-me aos inventários com os bens que foram sequestrados e que nos dão uma visão total do que constituiu o património dos colégios e daquelas casas nobres. Temos também os conjuntos documentais da décima da cidade de Lisboa, da décima da província, que são os maiores conjuntos documentais e que nos dão, sobretudo no caso da décima da cidade de Lisboa, o retrato do que foi a cidade a seguir ao terramoto de 1755. Nós falamos de livros onde eram feitos os registros daquele imposto que foi cobrado a partir de 1762 e até 1833. estes registros eram feitos rua a rua, porque a cobrança era feita desta forma, era feita rua a rua, prédio a prédio, e de facto nós ali temos a visão de como era a Lisboa naquele período até 1833. Já do século XX e num conjunto documental que é também muito numeroso, que é o conjunto dos processos de contas delegadas pelo Tribunal de Contas, eu destacava, por exemplo, até pelo seu valor emocional, o processo de contas delegadas do Consulado-Geral de Portugal em Bordeus no ano de 1940. Era então o Consul Aristides de Sousa Mendes e a decisão final do Tribunal foi realmente uma quitação, o processo termina com um acórdão de quitação que o Tribunal de Contas dá às contas do Consul-Geral de Portugal em Bordeus naquele ano de 1940. Aqui temos parte da nossa documentação do arquivo histórico, já em processo de desinfestação, estará dentro destas bolhas com uma atmosfera controlada pelo menos 21 dias e depois passará para o processo de higienização antes de ser transportado para a Torre do Tombo nas melhores condições.